Mas como o presidente Lula não pode estar aqui entre nós, ele mandou uma mensagem para os brasileiros que eu passo a ler. É um registro histórico importante da sua disposição de luta e da sua dignidade em apoiar o povo brasileiro no resgate da soberania nacional. Carta aos brasileiros. Começo a ler. Porque registrei hoje a minha candidatura à presidência da República, após meu nome ter sido aprovado na convenção do PT e com a certeza de que posso fazer muito para tirar o Brasil de uma das piores crises da história. A partir dessa aprovação do meu nome, pelas companheiras e companheiros do PT, do PCdoB e do PROS, passei a ter o direito de disputar as eleições. E o PCdoB e o PCdoB também. Não está formalmente na chapa, mas está apoiando. Há um ano, continua o presidente, um mês e três dias, Sérgio Moro usou do seu cargo de juiz para cometer um ato político. Ele me condenou pela prática de atos indeterminados. Atos indeterminados para tentar me tirar da eleição. Usou de uma fake news, produzida pelo jornal O Globo, sobre um apartamento no Guarujá. Desde então, o povo brasileiro aguarda, em vão, que Moro e os demais juízes que confirmaram a minha condenação em segunda instância, apresentem alguma prova material de que sou proprietário daquele imóvel. Que digam qual foi o ato que eu cometi para justificar uma condenação. Mas o que vemos, dia após dia, é a revelação de fatos que apenas reforçam uma atuação ilegítima de agentes do sistema de justiça para me condenar e para me manterem na prisão. Chegou-se ao ponto, diz o presidente Lula, em que uma decisão de um desembargador que restabelecia a minha liberdade não foi cumprida por orientação telefônica dada por Moro, pelo presidente do TRF-4 e pela Procuradora-Geral da República, ao Diretor-Geral da Polícia Federal. Como defender a legitimidade de um processo em que conspiram contra a minha liberdade, desde o juiz de primeira instância até a Procuradora-Geral da República? Sou vítima de uma caçada judicial que já está registrada na história. Tenho certeza de que, se a Constituição Federal e as leis desse país ainda tiverem algum valor, serei absolvido pelas Cortes Superiores. A expectativa de que os recursos apresentados pelos meus advogados resultem na minha absolvição no STJ ou no STF é o que basta, segundo a legislação brasileira. Para afastar qualquer impedimento para que eu possa concorrer. Não estou pedindo nenhum favor. Quero apenas que os direitos que vêm sendo reconhecidos pelos tribunais em favor de centenas de outros candidatos, há anos, também sejam reconhecidos para mim. Não posso admitir casuísmo e o juízo de exceção. O Comitê de Direitos Humanos da ONU já emitiu uma decisão que impede o Estado brasileiro de causar danos irreversíveis aos meus direitos políticos, o que reforça a impossibilidade de impedirem que eu dispute as eleições de 2018. Quero que o povo brasileiro possa decidir se me dará a oportunidade de, junto com ele, consertar este país. A partir de amanhã, vamos nos espalhar pelo Brasil, para as ruas, no trabalho, nas redes sociais, mas, principalmente, olhando nos olhos das pessoas. Lembrar que esse país um dia já foi feliz e que os mais pobres estavam contemplados no orçamento da União como investimento e não como despesa. Cada um de vocês, repito, companheiros e companheiras, cada um de vocês terá que ser Lula fazendo campanha pelo Brasil, lembrando ao povo brasileiro que, nos governos do PT, o povo trabalhador teve mais emprego, maiores salários e melhores condições de vida. Que o nordestino que mora no sul podia visitar sua família de avião e não apenas de ônibus. Que um pobre, um negro ou um índio podia ingressar na universidade. Que o pobre podia ter casa própria e comer três vezes ao dia. Que a luz elétrica era acessível a todos. Que o salário mínimo foi aumentado sem causar inflação. Que foi posto em prática aquele que a ONU considerou o melhor programa de transferência de renda do mundo, beneficiando 14 milhões de famílias e tirando o Brasil do mapa da fome. Que foram criadas novas universidades e novos cursos técnicos. Para recuperar o direito de fazer tudo isso, e muito mais, é que sou o candidato a presidente da república. Vamos dialogar com aqueles que viram que o Brasil saiu do rumo, estão sem esperança, mas sabem que o país precisa resolver o seu destino nas urnas e não em golpes ou no tapetão. Lembrar que com democracia, com nosso trabalho, o Brasil vai voltar a ser feliz. Enquanto eu estiver preso, cada um de vocês será a minha perna e a minha voz. Vamos retomar a esperança, a soberania e a alegria deste nosso grande país. Companheiras e companheiros, o Moro tinha até hoje para mostrar uma prova contra mim. não apresentou nenhuma. Fato indeterminado não é prova. Por isso, eu sou o candidato a presidente da república. Repito, com o meu nome, diz Lula, aprovado na convenção, a lei eleitoral garante que só não serei candidato se eu morrer, renunciar ou for arrancado pela justiça eleitoral. não pretendo morrer, não cogito renunciar e vou brigar pelo meu registro até o final. Não quero favor, quero justiça, não troco minha dignidade por minha liberdade. Um forte abraço do companheiro Lula. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Lula, Lula, Lula... Lula, Lula. Lula, 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 Lula.